Yeah Essa semana não aconteceu nada de relevante pra gente comentar aqui Aconteceu o que? Nada, viu? Semana foi uma bosta Aí falaram, fala da Fazenda Não, eu tenho o meu respeito a mim mesmo Não vou falar de Fazenda, porra Eu não vejo, vocês estão vendo esse negócio aí da Fazenda? Vocês não veem, meu público é foda Eu amo vocês A gente é muito firme, a gente não vê esse tipo de coisa não Mas a Raquel Cherazade Não, eu não vejo, eu não vejo Ela deu um tapa na cara da mina, foi isso? Eu acho que é pouco Eu nem sei o que aconteceu Muito bem, mas quem veio de fora aqui? Só pra eu trocar umas ideias aqui Alguém tem uma história boa pra gente discutir aqui? Que eu sempre gostei, sempre tentei fazer uma história boa da pessoa Pra gente, ah, eu tenho aqui uma muito boa E nunca é boa Alguém tem uma história boa? Aconteceu uma coisa muito diferente na sua vida Que você acha importante a gente falar aqui? Ninguém tá vendo? Lá atrás? Ali, ali? Você levantou a mão, moça? Ah, você tá apontando pro cara Ele tem uma história boa? Então deixa ele falar o arrombada Quem é ele? Quem é você, moça? Primeiramente Não? A sua tia? Como é que você chama? Carol, tudo bem, Carol? Você é da onde? Poá? Poá, Poá Cidade Poá Cidade, São Paulo Caralho, deixa eu falar uma coisa doida que tá acontecendo Eu tô conversando com uma mulher lá em cima Quem tá respondendo é essa aqui Eu tô falando sério, eu tô falando sério Sério, sério Demorou umas três diálogos pra eu falar Caralho Aquela moça de rosa, ela levantou a mão também Levantou a moça Eu tô falando com você E ela aqui, Carol Ei, Carol Poá, aí eu vi o Poá mais de perto Uai Será que já bateu o que eu usei? Pera aí, moça de rosa Já vou falar com você então É que a moça de rosa Você também apontou outra pessoa, moça? Carol Tudo bem, moça Mas só que você apontou alguém? Carol Você, Carol Você fez assim? Você fez o sinal da cruz? E por que você se meteu na conversa dos outros? Porque eu falei Ela fez assim Eu falei Por que você apontou os outros? Ela Carol, aqui, eu quero falar Eu acho importante o meu momento Não, a Carol Ela quer falar Nós vamos deixar Isso aqui é igual O Alcoólicos Anônimos Carol, há quanto tempo você tá limpa? Não tá, né? Pra falar com os outros Que nem tá falando com ela Limpa, ela não tá Pura você não tá, Carol Carol, você é de Poá Poá Cidade Igual você falou Não sabia se tinha outro Poá também, não Qual que é o outro Poá? Tem Poá país? Poá Hã? Ah, Porto Alegre Não é Poá, é Poá Poá é só a cidade Poá é Porto Alegre Mas tudo bem E mesmo assim Se fosse Porto Alegre É uma cidade também Não sei se você tá sabendo Poá Cidade Porque pode ser Porto Alegre também Que é o quê? É um distrito, né? Porto Alegre Mas, Carol de Poá Diga lá pra gente Qual que é o grande Você vai se virar E você vai inventar uma história Pra gente conversar agora Porque eu não sou palhaço Eu tava conversando com outra mulher Você me entra na frente Aí agora fala Ele, não, não tenho nada Pra falar Mas dá uma dor no cozinho Não dá, Carol? Pra falar agora? Dá, né, Carol? Aê, cara Mas você faz o quê, Carol? Da vida? Advogada criminal? Ah, você tem muita história boa, Carol Sério? Mas você defende vagabundo? Não, é assim que fala, sim Vem com esse papo, não Você defende crime Não, crimes Pessoas Defende pessoas Que escorregaram São vítimas da sociedade, né? A gente sabe, né? Que a gente também tá aí, né? Mas é sério, Carol Não cite nomes E nem termine de falar seu nome também, né? Porque eu tô filmando Mas fala aí uma coisa Que você falou Nossa, essa vai ser dura pra mim Ah, por que você olhou pra ele? Ele trabalha com você? É o seu namorado? Falei, fala uma coisa Que é difícil de defender ela Sabe uma... Eu falei, alguém tem uma história ruim pra contar? Ela falou, tem Mas eu sei quem tem Caralho, isso aí Não dá pra divorciar não, irmão Que cagada que você arrumou Como você chama, irmão? Deus abençoe você Seu nome é Vitor Ele responde certinho Como se estivesse no tribunal Ele tá acostumado já Como você chama? Ele poderia falar Vitor Meu nome é Vitor Vitor, tudo bem? Você promete Você jura que... Caralho, Vitor E você namora com a Carol Quanto tempo? Um ano e meio, Vitor? Puta que pariu, Vitor Há quanto tempo você tá pensando Numa forma de... Explicar pra ela Que vocês dois juntos Não vão dar certo Sem se fuder Olha pra cá, Carol Não fica olhando pra ele desse jeito não Caralho, a Carol Olha o demônio mesmo Ela fica assim É, essa parte eu já falei, Vitor O Vitor não se compromete Ele é foda Ele é bom Ele não se compromete Não, é assim como você disse Meritíssimo Assim como o senhor falou Eu só vou repetir A fala do senhor E eu Guardar o meu direito De ficar calado aqui Caralho, bicho Mas, Carol Vamos lá Você já pegou um caso Muito fodido Ah, você tá começando agora Ah, então você Você ainda estuda? Porque advogado é assim Advogado Terceiro período Já vai de terno pra escola Pra faculdade Você sabe por que você tá falando? Ela bebe dois copos no tardizinho Sabe por que você tá falando? Eu sou criminalista Te fudei Opa Mandou eu me fuder? Você vai ver o que eu vou falar Você não sabe o que é a minha família Vai que é Porque ninguém é advogado criminalista do nada Você foi do nada? Ninguém na sua família trabalha nesse ramo? Ah É, são as duas possibilidades Ou ela tem parente advogado Ou alguém que foi preso E o pessoal, Carol Tenta ajudar lá Você não quer estudar pra tentar entender o caso Pra ver se você arranca alguém de lá de dentro Nossos tios Nossos primos Todo mundo Foi preso, Carol A galera da sua família foi presa? Caralho, Carol Que família gostosa Aquele Natalzão, hein? Natal Falta sempre alguém E na saídinha, galera E aí Caralho Mas preso pesado? Não Ninguém é preso por causa de burrice Caralho É, dois mais dois Oito Preso Ninguém é preso por causa de burrice Não vem com esses papos, não Não vem com essa porra, não Burrice Cara, ela defende vagabundo mesmo Ah, foi uma burrice ali Assim Quem nunca errou, né, Meritíssimo? Mas o cara matou uma pessoa exatamente É que ele não sabia Se fizesse assim Açaí ia matar Burrice, Carol Puta que pariu Se fosse ser preso por burrice Olha uma piada que eu vou fazer agora Que vocês não vão saber de quem que eu tô fazendo Se fosse Se burrice fosse ser preso Metade do país era pra estar preso Vocês não sabem de quem que eu tô falando Mas se puder Agora é com vocês Puta piada inteligente essa, eu achei Diferente de certas pessoas da família da Carol Se não Viu? Eu não vou ser preso por causa dessa piada Não falei mal de ninguém Cada um interpreta do seu jeito E aí, Carol Aí você já tá pegando uns casos Aí você vai pro tribunal Aí você bota aquele cabelo branco Tem que botar aquele Eu nunca fui no tribunal Se um dia eu for Vou botar aquele negócio de cabelo branco Tem o martelinho? Tem ainda? Ah? Não tem mais o martelinho, não? Pô, então não serve de nada Por isso que a justiça tá do jeito que tá É só perder os princípios Não usa mais peruca nem martelo Eu acho que eu tô pisando num lugar muito complicado Claro, pro meu lado Mas aí como é que é? Normal? As pessoas vão vestir do normal? Entendi O juiz também coloca a toba Vou tirar essa parte do vídeo Se eu fizer mestre, você me defende, Carol? Mas você tá só no começo Não, peraí A pessoa da sua família ainda tá preso? Ah, então vai tomar no cu Eu não vou querer a Carol, não Caralho, ela fez um curso só pra isso? Tô fora da Carol Não vou Ela fez um curso pra soltar a pessoa da família dela Ela tá aqui se divertindo a pessoa presa Ah, Carol, é muito foda-se Ah, pau no cu também É enfermerda, tem que ficar lá Mas é pena grande? É pena... A pena é grande? Tipo, quantos anos? Doze anos? Burrice? Cara, é um asno, né? A pessoa... Pensa numa burrada que essa pessoa fez Eu não quero saber Porque senão todo mundo aqui é testemunha Eu não quero comprometer meu público Eu quero que meu público participe disso Doze anos por causa da burra Ih, vacilei O ex mandou virar pra direita Eu virei pra esquerda Doze anos preso Olha que loucura Peguei a marginal Aí... Caralho, Carol Mas você ainda tá correndo? Você tem algo a fazer? Gagueja não Você não pode gaguejar, Carol Você não pode gaguejar Senão você errou, perdeu Execução? Caralho, a Carol é do PCC, certeza Também vou tirar essa parte do vídeo Porque não pode... Carol, você faz execução? Como é isso aí? Ah, você só pega quem já tá preso A pessoa já foi presa Eu falei, galera Pra você tentar diminuir a pena Ah, você tenta diminuir As vítimas da sociedade Os burros Ah, você que leva a galera pra fazer a saídinha Aí sai três mil, volta duzentos Aí quem foi? Os caras, Carol Tudo com a bandeira da Carol E o Vitor Eu tô suando, meu Deus O pessoal vai bater por causa Os duzentos que vão voltar Estão vão foder com nós Estão fudidos Carol, Carol Deus tá no final Você vai pro julgamento de Deus, tá? Pega a Bíblia lá Que nós vamos agora fazer Cuidado, hein, Carol Mas você é feliz com essa profissão? Você é feliz? Cara, como é que ele pode, né? O pessoal é ruim mesmo de coração Beleza, Carol Obrigado Mas você tem algo assim, tipo Ainda muito evoluir A coisa que você tem que dizer Não sabe Que você tem que chamar alguém na hora Dá pra chamar alguém na hora? Tipo o show do milhão? Tipo O pessoal, tipo O juiz te pergunta o negócio Fala, peraí Eu tenho que Fala aí Posso chamar alguém? Aí vem alguém e fala Não, isso aí a Carol não sabe Fala, beleza Isso aí eu não sabia A resposta é D Aí você Tem isso, Carol É Tem que argumentar na hora Eu imaginei Essa parte É um cara que manja mais Desse tipo de caso, né, Carol? Energia boa Deve ser lá na sua casa, Carol Carol, os casos abertos Tudo sangue Roubo Você entra na casa da Carol Um monte de foto De jeito igual Esse filme, né? Eu tô ligado desse filme Você faz isso Aqueles negócios Que ligam a linha na outra Agora Chega lá O Carol marrando barbante E o Vito de cueca O pau duro Vem, Carol Peraí que eu vou soltar aqui O Carlos Alberto aqui Que ele só foi Cometer uma burrice Porra, se burrice fosse presa Você tinha que dar livro Pros caras E não liberar Mas obrigado, Carol Pela sua participação Espero que você não me processe Você não pode processar, né? Você só defende Obrigado, Victor 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 Obrigado, Victor